Fala galera, beleza? Estamos aqui, mais um vídeo pra vocês, lugar diferenciadíssimo. Um lugar diferenciado dessa vez, dar uma mudada, não ficar na mesma coisa. Bom, dessa vez a gente vai trazer pra vocês uma novidade aí no mercado, tá chegando agora, tá trazendo filmes novos, é Night Secrets of Night. Bom, é uma marca que ela tá sendo produzida no mesmo local que a Zomo é produzida, né? Eles fizeram essa parceria, não é a mesma marca, são marcas diferentes. Eles só usam o mesmo espaço de produção, que é lá na Paraguai, se eu não me engano. É, Paraguaí. Caixinha fechada pra vocês, a gente acabou de tirar aquele imenzinho, né? O lacre. Pacotezinho muito bonito, foge um pouco daquele padrão prateado, né? Que a gente vê em Zon, a Dahlia, prateado com a Logo. E é isso, vamos fazer um hotpack diferente, dessa vez a gente não vai mostrar pertinho e tal. Nosso amigão B vai fazer um hotpack cabulosíssimo aqui, RAPIDEX. Parabénsíssimo rápido. Enquanto isso, vou falar aqui um pouco do setup que a gente tá usando. A gente tá usando o Kine Sultan, o Kineão. Famoso Kineão. Vaso Luna. Estamos usando aqui um prato da Wire Ruka. Usando um pegadorzinho aqui da... MD Ruka. MD Ruka. MD, com saca rochazinho bonitinho. Piteirinha da Kali Rose. Da própria Sultan Ruka, né? Mornando aí com o nosso Kine. Kine preto, nessa madeira maravilhosa. Se tu tá em dúvida aí... Ah, qual nargue eu quero comprar e tal, no começo. Se quiser que a gente passe um review aqui desse Kine, que é considerado um nargue de entrada. Muito bonito, por sinal, essa madeira maravilhosa. A gente pode fazer sim. Se vocês quiserem também, a gente pode fazer uma review do Kine Sultan e do Mani Sultan, que é a versão maior dele, pra ver qual você vai preferir. Voltamos aqui fumando já, de boas. Estamos aqui... Deliciosamente. De novo falando. A gente tá aqui com a Nye Lemon Blend. Enquanto o B tá fumando aí, fazendo fumaça, eu vou falar aqui do cheiro pra vocês. Dessa delícia. Vamos ver. Pô, limão aqui. Limão Blend, blend, né? Pra quem não sabe, é tipo uma mistura. Então, a gente, tipo... Tem que procurar, tipo, uma mistura de limão, né? Não vai ser mistura de limão o quê? Você pega o mesmo limão e mistura na batedeira? Não, é tipo vários limões, tá ligado? Então, tem que procurar o quê? Alguém... Caral, tipo de limão. Limão Ciliano. Tá. Limão Ciliano. Limão Ciliano. Vamos procurar. Limão Ciliano é o quê? Mais duas. Outro limão, Caral? Laranja Lima, talvez. Não tem laranja Lima. Outro limão, Caral? Já segue o padrão limão. Limão Taiti. Padrão aí do canal. É o verdão. Esse daqui tem pra caralho, moleque. Chama, chama que tem. Véi, é a casca do limão essa parada. Pra mim é a casca do limão. A casca do limão verde. Ou seja, moleque, limão Taiti. Chega, né? Escorre a lágrima. Eu tenho até medo de encostar o nariz no saquinho e ficar ardendo de novo. Isso é foda. E também você sente o docinho, como o nosso produtor ali, Cairala, falou. É basicamente isso o cheiro. É um pouquinho do limão Ciliano com um limão muito forte. Se tu cheirou aí, rapaz, olha a ideia. Primeiramente, o nível, né, de fumaça. Vocês querem ver o fumando? Vocês querem ver o fumando? Não liga se vocês querem ver ou não. Então, seguinte, o nível de fumaça, véi. Véi, tá ligado? A essência é nova. Tá chegando aí agora, tipo, nas tabacarias, tipo, a rodo tá chegando agora. Ela já lançou, já tem um tempo. Mas a rodo, no rodo mesmo, na loucura, nos estoques, no atacado, tá chegando agora. Então, geralmente tem aqueles errinhos, né? Bota melacha demais, fica pouco resistente, galho, não sei o que. Não, véi. A fumaça, como vocês estão podendo ver agora, com o meu amigão fumando, fez a força. Ficou assim, ah, vai tossir, vai morrer. Não. E o gosto? Não é que vocês querem saber do gosto, vocês querem saber se vai comprar ou não. Vale a pena comprar ou não? Vamos comprar ou não? Vamos gastar dinheiro? Vamos ficar pobre? Véi, o limão, tipo, o siciliano não é tão forte, não é tão doce, mas dá pra sentir. E, véi, o cargo-chefe disso daqui é realmente o limão verde, aquele limão bem azedo mesmo, a casca, eu sinto a casca do limão. Bem gostoso, bem suculento, bem azedinho. É, dá aquela chupada, faz aquela clareta. Gostoso. Então, pra mim, o gosto é isso. Você vê pra... Mano, o gosto é isso aí que você falou, véi. Pega na garganta daquele jeito. Você sente também um docinho, mas bem pouquinho. E também, véi, o limão galego ou o limão tai chi, vocês preferem ir, da região de vocês, não sei como é que vocês falam. Mas, é muito presente. Ele é bem mais presente que o limão siciliano. É, questão de mentolado, eu não senti muito nessa essência. Como ela é essência cítrica, ela acaba sendo uma essência refrescante, né? Eu acho que o mentolado, a questão disso é mais na refrescância, não é aquele mentolado que, véi, bate assim, tá ligado? É só, véi, o mentolado de boas, sucinto, pra deixar bonitinho e gostoso de fumar. Mas, esse fumo, véi, perfeito pra fumar no calor escaldante, perfeito pra fumar no frio, perfeito pra fumar com a sua mãe, com a sua tia, com a sua avó, com o seu cachorro, com o papagaio e é isso. Perfeito pra tudo. E é isso. Considerações finais, véi? Produtor. É, quanto custou? Quanto vocês pagaram cada vez? Véi, a média disso daqui, é uma média, a gente pode comparar com... Dez a doze reais. Mais, até, você pode achar até de quinze. É um padrão, assim, do preço a dália, né? A gente pega assim como a dália. Então, véi, é o preço padrão semi-premium aí, a dália e tudo mais. Não é um absurdo de caro, dá pra você comprar, dá pra fazer a experiência. Se você não gosta de cítrico, não gosta de cítrico. Moleque, passa longe. Na moral, porque é o cítrico puro, é o cítrico batendo na sua cara, é isso, né? Se você não gosta de cítrico, você não vai pegar um lemon blend, porque senão você é burro. Então, mas se você curte um cítrico, ou tipo, é de boas com o cítrico, compre. A galera vai gostar, todo mundo vai gostar, todo mundo vai amar, todo mundo vai fumar, todo mundo vai delícia. Notinha. Pra finalizar o vídeo. Minha nota. Dez. Moleque, caiu muito bem. Caiu como uma luva. Primeiríssimo, dez. Bora de dez, então. Mexe o canal dez, todo mundo gostou, é nóis. Que é o primeiro fumocítrico que a gente consegue achar que cai muito bem. Com tudo, mix, dependendo do clima aí que você for fumar. Moleque, caiu perfeito. Dez. Naio, tá de parabéns, moleque. Paga nóis. Paga nóis. É isso. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Liga o sininho. Faz tudo. Vê os outros vídeos. Manda pra galera. Siga nossas redes sociais. Faz tudo. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Tchau. Tchau.